O Carnaval de São João del Rey foi a pauta de uma reunião promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com os órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico da cidade e os representantes dos blocos de rua do município. Uma virada de página em São João del Rey, principalmente no que se diz respeito à parceria da Secretaria de Cultura e Turismo, o Conceito de Patrimônio e o IFAM, que são os órgãos que representam o nosso patrimônio histórico. Nós, de fato, cumprimos a meta que não foi colocada desde o início de um ano para a gente apresentar um carnaval mais organizado, um carnaval mais planejado e principalmente planejado em termos de projeto mesmo, projeto de mesa. Para 2018, os locais e a distribuição de palcos, banheiros químicos, cercamentos, demais estruturas e toda a organização já foi definida. O carnaval estava até hoje na cabeça das pessoas, hoje ele foi para o papel e, de fato, ele foi para a mesa das pessoas para que as pessoas pudessem, através dali, ver exatamente aonde vai ficar o banheiro, aonde vai ficar uma estrutura de cercamento, quais são os prédios que nós vamos ter que cercar, aonde nós vamos colocar palco, aonde vai ser concentrado, os horários, aonde vai passar. Então, nós estamos escrevendo o carnaval de São João do Rey e colocando isso de uma forma mais concreta, de uma forma mais saudável, de uma coisa mais organizada, para que não só nós, que estamos nessa gestão agora, fazendo o carnaval, possamos, a partir de fevereiro, após o carnaval de 2018, já começar, através desses documentos, planejar e melhorar o carnaval para 2019. O secretário de Cultura e Turismo explicou que houve consenso entre os organizadores do carnaval e os representantes do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e do IFAM para a realização dos blocos de rua. Hoje, no Conselho de Patrimônio, nós apresentamos, graças à parceria do Conselho, que fez uma reunião extraordinária, eu agradeço aqui imensamente os conselheiros, agradeço a todas as pessoas que compareceram, aos presidentes de blocos, que nós nunca tivemos dentro do Conselho de Patrimônio para aprovar um carnaval da forma que nós estamos fazendo, planejado, e principalmente com a participação dos presidentes de blocos, vendo o que acontece, o presidente de blocos, vendo o que acontece, de fato, dentro do Conselho de Patrimônio. Tivemos algumas deliberações, tivemos algumas colocações que foram aproveitadas e trouxemos isso tudo para dentro, porque nós estamos num processo democrático. É importante, sabe, Leandro, a gente ter essa abertura para a população. Conselho, gente, é para isso, o Conselho é para representar uma classe. Lá é um conceito de patrimônio, então eles é que falam do patrimônio. Nós não podemos ficar alheio a isso. Nós temos que assumir essa patente e realmente abraçar essa situação e resolvê-las. Não ficar, entendeu, ao lado disso e fingindo que isso não acontece. Nós temos que, de fato, conservar o nosso patrimônio. Nós temos que, de fato, nos preocupar com o patrimônio histórico.